Muito bem galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal. Dessa vez para falar sobre a situação do Ramos Rodrigues no São Paulo. O que será que está acontecendo com ele, né? O Zubeldia já deixou claro aí na coletiva pós-jogo do jogo contra o Vitória, que não levou ele por opção mesmo. Não era nenhum, tecnicamente, não era nenhum problema físico nem nada. Ele não levou por opção própria. O jogador também não foi relacionado para o jogo contra o Águia de Marabá e também não viajou para o jogo da Libertadores, que acontece amanhã contra o Cobressal no Chile. Então já vai para três partidas sem sequer ser relacionado para o jogo. A gente não sabe o que vem acontecendo com ele. Já não tinha muitas oportunidades com o Carpini. Alegava uma lesão crônica, que não conseguia jogar mais de 20 minutos. Aí chegava na seleção da Colômbia, jogava o jogo inteiro sem problema nenhum. Aí chega no São Paulo, não consegue jogar, não é nem sequer relacionado para os jogos. Ganha aí mais de um milhão por mês, cerca de um milhão e seiscentos. Então será que realmente vale a pena manter ele no time de São Paulo? É um jogador de alto custo e que não vem dando retorno para o São Paulo, né? Não vem rendendo em partidas, quase não atua. Então creio que o São Paulo vai rever sim essa situação aí durante os próximos dias, próximos meses. O Zubel Dias já deu para perceber que é um cara que se impõe, é um cara que manda no time. Não é aquele técnico que se acovarda na beira do campo, nos bastidores. Ele manda e é isso. Ele chega e coloca o time que tem que ser colocado para jogar, para ser relacionado para o jogo. Então creio que o São Paulo vai rever essa situação do Rames aí nos próximos dias. Não é uma explicação clara para o que vem acontecendo. O cara simplesmente não dá as caras para quase nenhum jogo do São Paulo. Ele entrou contra o Palmeiras no Morumbis, mas não fez diferença nenhuma também. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos. São Paulo que tem interesse no lateral esquerdo, Alexandro. Que seria uma boa... Que é uma posição que o São Paulo está em escassez no momento. O Michel Araújo vem atuando, né? Improvisado, vem atuando muito bem. Mas não é o jogador da posição. São Paulo estaria interessado no jogador Alexandro, lateral esquerdo experiente já. Copa do Mundo, jogador da Juventus. O irmão dele deu uma breve entrevista para a gente do São Paulo News. Comentando que ele gostou do projeto que o São Paulo ofereceu para ele. É um jogador de 33 anos. O contrato dele encerra no dia 30 de junho. Então já chegaria aí no próximo mês, no final do próximo mês para o São Paulo. Para suprir essa escassez na lateral esquerda. Beleza? Então já deixa aí nos comentários o que você acha. Qual é o problema do Ramos Rodrigues no São Paulo. Se é problema de lesão. Se é problema com a diretoria, com o técnico. Ou se é simplesmente uma má vontade do jogador. De não querer atuar pelo São Paulo. E fazer simplesmente uma breve preparação para a Copa América. Beleza? Já se inscreve no canal aí para ajudar a gente a bater a marca de 100 mil inscritos. Que falta bem pouco. Já deixa seu like também que é muito importante. Vou ficando por aqui. Um abraço e fui. E aí